Posso aplicar dois vistos E2 dentro de uma mesma empresa? Essa é uma questão que muitas pessoas me fazem, muitos processos já fiz nesse sentido. Sim, pode. Você pode aplicar dois processos para duas famílias distintas, dois processos, dentro de um mesmo projeto. Então quer dizer, você abriu uma empresa, vamos dizer, uma empresa de, sei lá, um card dealer. Você abriu um card dealer, você vem e vem um outro sócio seu. Aí vocês dois juntam o dinheiro aqui e fazem um único negócio. Precisa dobrar o valor de investimento? Não necessariamente, depende do tipo de negócio. Se o tipo de negócio comportar um investimento único, perfeito. Porque quando a legislação fala sobre o visto E2, sobre uma questão de investimento substancial, isso deixa muito aberto. Muitas coisas nos Estados Unidos, como era o visto EB-5 já antes de 2019, era muito aberto. Você poderia justificar em uma TIA de uma forma extremamente aberta. Hoje o visto E2 é a mesma forma. A questão do capital substancial, investimento substancial, ele é muito aberto. Depende. Depende do tipo de negócio, o que é necessário para aquele tipo de negócio, o que é necessário para você fazer uma implantação sólida, quantos funcionários você vai precisar, se vai precisar de funcionário. Então é uma matemática muito mais abrangente do que às vezes as pessoas imaginam. Mas sim, é possível. Duas famílias pegarem dois processos de visto E2 dentro de um mesmo projeto de visto E2. É possível três? Não, porque você tem que cada um deles ter no mínimo 50% de cada uma das cotas para que eles tenham o cargo gerencial e administrativo ambos dentro de um mesmo projeto, justificando a atuação de cada um deles e a significância da presença de cada um deles dentro desse projeto. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Obrigado.